Música Olha, é como o som diz, igual ninguém faz, faz diferente Que coisa mais linda gente, que fizeram pra gente, olha só Aqui no Rio de Janeiro, a nação abelhaquina, eles fizeram Olha só os responsáveis, Jeane, Isael, Brenda, Fabiano, Naldo, Paula Cadê, tem imagem, Luiz, tá ali, Xanda com a filha, Dainá A outra menina, Isadora, os meninos, eu amo Gente, fica sério, se a gente não fica apaixonada dentro da tarota Aqui é de brigadeiro Aqui é maçã do amor, PS E aqui, ó, bolinho, papo da nossa rainha Aí tem, ó, essa abelhinha aqui, que é uma doçura Um amor, gostoso Obrigada, eu amo Paulinha, agora com vocês as três palavras tradicionais Eu te amo Vou não amar É, ou então, eu amo mais Tá roubando o que é seu, senhor Nós não temos como agradecer Todo carinho que vocês têm aqui com nós Né? Pode levar todo mundo Pode levar todo mundo Pode levar todo mundo Obrigada 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 Essa foi a minha primeira canção Agora A gente está falando Você está falando Ela falou que beijama Ela falou que beijama Quebra esse gelo Todo é esse pavo O Pijama Tremi, tremi, tremi O Pijama Tremi, tremi, tremi O Pijama Tremi, tremi, tremi Não para não Treme que treme que treme O povo os danos Treme que treme novinha Não para não Silvani Paulinha pra você www.suamosca.com Acesse aí Repertório novo De um centinho diferente Mais especial Só, não é uma história toda Uma história foi longa na calcinha preta Há 16 anos É uma marca que eu tenho o maior respeito E canto com o coração Essas músicas que eu vou cantar pra vocês agora Não que as outras eu não canto Porque é uma história muito bonita Uma passagem muito bonita Na calcinha preta, uma história linda, né? E eu vou cantar pra vocês, tá? Agora, vamos Músicas que fizeram sucesso A menina vai, irmã Rosa Paulinha Uhul É vocês agora. Seja bem como vou lutar. Seja que você já me esqueceu. Seja que a culpa anda por Deus. Seja que não tem jeito. E eu vou ter que te arrastar no meu perigo. Eu vou ter que te arrastar no meu perigo. E eu vou ter que te arrastar no meu perigo. E eu vou ter que te arrastar no meu perigo. Parece mágica. E eu vou ter que te arrastar no meu perigo. Seja que não tem jeito. 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 Mais amor Te esquecer Não me anda Fechar os olhos Fazer de conta Que não me vê Não faz sentido No seu amor Olha a verdade Pra não se ver Te amo e eu Quero te perder Nossa rainha jogando aqui Amor da minha vida Não dá pra te esquecer Eu vou contigo Amor da minha vida Eu vivo esperando a sua voz Amor da minha vida Não dá pra te esquecer Não dá pra te esquecer Amor da minha vida Eu vivo esperando a sua voz Amor da minha vida Amor da minha vida Amor da minha vida Sem mentir Eu acho que Amor da minha vida Amor da minha vida Eu vou te tirar Há coisas que não dá pra apagar Ainda te amava O amor, o amor, o amor Ainda realmente De que o seu coração, o nosso amor Não acabou concretamente Ok, então O amor, o amor 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 O amor, o amor, o amor 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 O amor O amor, o amor 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 O amor, o amor 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 O amor